Bom dia, turminha! Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente finaliza o nosso livro de matemática de exercícios complementares e semana que vem iniciaremos os livros novos, ok? Então, vamos lá? Vocês falaram pra mim que vocês não fizeram a página 46 e em diante, certo? Então, vamos fazê-la agora. Olha lá! Para ir para Florianópolis, 3.700 reais. Para ir para Curitiba, 2.900 reais. E para ir para o Rio de Janeiro, 4.000 reais. Observe as promoções no quadro a seguir. Registre os números que apresentem algarismos na unidade de milhar. Então, pessoal, você só vai copiar aqui os números que tem unidade de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, tem que ter quatro algarismos para ter unidade de milhar. Então, vamos ver? Ó, poços de cauda. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, essa a gente pode colocar aqui embaixo, certo? Campos de Jordão, não. Só tem unidade, dezena e centena. Não tem unidade de milhar. Resort, Andorinha. Ó, unidade, dezena, centena. Não tem unidade de milhar. Florianópolis, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, essa pode? Curitiba, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Também pode. Rio de Janeiro, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Também pode, certo? Organize os números deste quadro aqui em ordem crescente. O que é em ordem crescente? Pensem vocês. Vocês não crescem? Então, vocês são pequenininhos e vão crescendo? É a mesma coisa. Então, em ordem crescente, o número menor até o número maior. Você vai crescer com o número, certo? Olha lá. Um mil, dois mil novecentos, três mil e setecentos, quatro mil. Agora, escreva esses números que você colocou em ordem crescente. Você vai escrevê-los aqui como se lê. Você vai escrever por extenso. Então, cada um vai escrever os seus números por extenso. Ok? Por extenso é como você lê, como você fala o número. 4. Marcelo é o dono da Academia Corpo Saudável, localizada no seguinte endereço. Avenida Itaipu, número 8.578, no bairro Santo Inês. Em relação ao número da Academia, responda. Então, olha, o número é esse aqui. Eu vou pôr ele grande aqui pra vocês verem. 8.578, certo? Vou pegar aqui uma outra caneta e vou colocar unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Ok? Então, vamos lá. Quantas ordens tem este número? Ó, a unidade, quando você faz a conta, você não começa pela unidade? Então, ela é a primeira ordem, certo? Depois que você resolve a unidade, você não vai fazer a dezena? Então, ela é a segunda ordem. É a ordem que você resolve a conta. Depois que você faz a centena, você não vai fazer a dezena? A centena? Depois que você faz a dezena, você vai fazer a centena. Então, a centena é a terceira ordem. E a unidade de milhar é a quarta ordem. É a ordem que você realiza a conta, tá? Primeiro você faz sempre a unidade, resolve a unidade. Depois você resolve a dezena, depois você resolve a centena. Depois você resolve a unidade de milhar. Então, quantas ordens tem este número? Quatro ordens. Escreva o número por extenso. Então, você vai escrever esse número como você fala ele, como você lê. Oito mil quinhentos e setenta e oito. É como você vai escrever. Decomponha esse número. Como que a gente decompõe? Oito mil quinhentos e setenta e oito. Também do jeito que você fala. Ó, da mesma forma que você fala, ó. Oito mil quinhentos e setenta e oito. Estão vendo? Nesse número, o algarismo oito está presente em duas posições. Olha só. O oito está aqui. O de azul está na unidade. E o de verde está na unidade de milhar. Vamos pensar. Esse de azul vale quanto? Quanto que ele está valendo? Só oito unidades, não é? E o verde está valendo quanto? Ele está na unidade de milhar. Então, ele vale quanto? Oito mil. Então, eu quero que você faça o quê? Explique, né? A diferença de valor entre as ordens que estão aí. Olha. Então, ó. O oito verde, que é o primeiro que está aqui, representa a unidade de milhar. E o oito azul representa a unidade. Certo? Página 48. Uma agência de viagem fez um levantamento da quantidade de pacotes vendidos em cada mês do primeiro semestre do ano e organizou os dados em uma tabela. Então, vamos ver. Pacotes de viagens vendidos no primeiro semestre. Primeiro semestre são os primeiros seis meses. Então, que nem nós, terminamos nosso primeiro semestre, nossos primeiros seis meses. Quando? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais seis meses. Então, os primeiros seis meses chamamos de primeiro semestre. Os segundos seis meses nós chamamos de segundo semestre. É igual. Agora, nós já finalizamos o primeiro semestre e estamos já no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, né? Foram vendidos nove mil quinhentos e setenta pacotes. Em fevereiro, oito mil e um pacotes. Em março, cinco mil setecentos e vinte e três pacotes. Em abril, três mil quatrocentos e oito pacotes. Em maio, quatro mil quinhentos e cinquenta e dois pacotes. E em junho, oito mil e duzentos e sessenta e nove pacotes. Pinte de amarelo os três meses em que a agência de viagem vendeu as maiores quantidades de viagem. Então, pinte os três meses que tiveram mais vendas de viagem. De amarelo. Quais tiveram mais viagens? Eu não pintei. Vou passar aqui pra vocês o marcatexto. De amarelo. As três primeiras. Ó. Janeiro. E aí? Depois de janeiro, quem que vem? Junho. E depois de junho, quem vem? Fevereiro. Foram os três, certos três meses que venderam mais pacotes de viagem. Agora, aqui a gente pintou de amarelo. Agora, deixa eu trocar e pegar o verde. Pinte de verde o mês. O mês. Só tem, tá falando só de um, tá no singular. O mês em que a agência vendeu a menor quantidade de viagem. Qual, então, está aqui que tem a menor, ó. O menor número de vendas foi em abril. Certo? Bom. Agora, o que que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Você vai decompor os números que estão aqui na tabela. Você vai olhar e decompor. Como assim? Olha lá. Em janeiro. Quantidade? Nove mil quinhentos e setenta. Da mesma forma que você fala, você vai decompor. Nove mil quinhentos e setenta. Em fevereiro? Olha lá. Oito mil e um. Da forma que você fala. Oito mil e um. Em março? Cinco mil setecentos e vinte e três. Olha lá. Cinco mil setecentos e vinte e três. Em abril? Três mil quatrocentos e oito. Ó. Da forma que você fala, ó. Três mil quatrocentos e oito. Em maio? Ó. Quatro mil quinhentos e cinquenta e dois. Da forma que você fala, você vai decompor. Quatro mil quinhentos e cinquenta e dois. Tá vendo? E em junho? Oito mil duzentos e sessenta e nove. Oito mil duzentos e sessenta e nove. Página quarenta e nove. D. Observe novamente na tabela. Que tabela? Pro? A da página quarenta e oito. A quantidade de pacotes de viagens vendido em cada mês. Foi diferente, ó. Cada mês teve uma quantia diferente. Comparando essas quantidades. Compare essas quantidades e preencha os espaços a seguir usando. Maior do que ou menor do que? Pro? Eu vou ter que escrever? Sim. Vou explicar melhor assim na atividade, ó. Então, olhando aqui nessa tabela. A quantidade de pacotes. Deixa eu limpar aqui pra ficar mais fácil. Calma aí. Aí a gente... A quantidade de pacotes de viagem vendidos em janeiro, ó. Janeiro. É maior do que ou é menor do que a quantidade vendidas em abril? Ó. Ó em abril. Em janeiro é maior ou menor que abril? Maior, né? Nove mil pra três mil é maior. Então, é maior do que. A quantidade de pacotes de viagem vendido em março é maior ou é menor do que a quantidade vendida em fevereiro? Ó. Março e fevereiro. Março primeiro, depois fevereiro. Março é maior ou menor que fevereiro? Tá menor. Menor do que. A quantidade de pacotes de viagem vendidos em junho é maior ou é menor que as vendidas em janeiro? Ó. Junho, janeiro. Junho é maior ou é menor que janeiro? Menor do que janeiro. A quantidade de pacotes vendidas em maio é maior ou menor que vendidas em abril? Ó. Ó. Maio e abril. Maio tá maior que abril. Maior do que. A quantidade de pacotes de viagem vendidos em fevereiro é maior ou menor que a vendida em junho? Ó. Fevereiro é maior ou menor que junho? É menor, né? Escreva os números da tabela em ordem decrescente. Qual tabela? Pro. Ainda essa tabela aqui, ó. Da página 48. Pro. O que é a ordem decrescente? Ó. Nós não falamos que a ordem crescente você cresce? Que é do pequenininho pro grandão? Decrescente é o contrário. Você vai começar pelo número grandão e vai parar lá no número pequenininho. Que é o menor número. Então, do maior número pro menor número. Então, nós temos 9.570, 8.269, 8.001, 5.723, 5.552, 3.408. Em algum mês, a quantidade de pacotes de viagem vendido foi maior que 9 unidades de milhar? Foi maior, alguns aqui? Sim. Não, Prô. Não teve? Teve, sim. 9 unidades de milhar não é 9.000? Teve algum que foi maior que 9.000? Sim, ó. 9.570 foi maior. 9.570 maior que 9.000, certo? Então, sim, em janeiro, que é um 9.000, você pode colocar, sim, em janeiro, 9.570. 9.000, né? Página 50. A agência de viagens Via Mar está oferecendo pacotes promocionais para as férias de julho. Nossa, gente, eu vou acabar contratando essa Via Mar aqui, né? Fortaleza, 6.650 o pacote. Para Fernando de Noronha, 9.805. Para Rio de Janeiro, 2.707. Para Maceió, 7.532. Para Porto Seguro, 3.959. E para Poços de Calda, 1.061. Algumas famílias foram até a agência de viagens comprar pacotes promocionais. Observe as informações dos pacotes escolhidos pelas famílias e preenche o quadro. A família 1 escolheu o pacote em que o número 6 vale 60. Então, vamos pegar só pacotes que tem o número 6, ó. Aqui o 6 está na unidade de milhar e aqui o 6 está na centena. Se é 60, tem que estar onde? Na dezena. Então, aqui não é. Fernando de Noronha, não tem 6. Rio de Janeiro, não tem 6. Maceió, tem o 6 na unidade de milhar. Não, não tem o 6. Eu confundi o ou com o acento com 6. Porto de Seguro, não tem 6. Poços de Calda, tem 6 aqui na dezena, ó. Se tem 6 na dezena, é Poços de Calda. A primeira família escolheu Poços de Calda. A segunda família escolheu o pacote em que o número 0 ocupa a ordem da unidade. O 0 está na unidade. Vamos ver? Ó, Fortaleza, o 0 está na unidade. Fernando de Noronha está na dezena. Rio de Janeiro está na dezena. Aqui não tem 0, aqui não tem 0 e aqui o 0 está na centena. Então, onde o 0 está na unidade? Fernando de Noronha. Ó, Fortaleza. E a última, a família 3. Escolheu o pacote em que o número 7 ocupa a ordem das centenas. Então, vamos lá. Centena, 100. Então, vamos procurar lá. O 7 está na centena. Aqui não tem 7. Em Fortaleza não tem 7. Fernando de Noronha não tem 7. Rio de Janeiro tem 2 setas. 1 na centena e 1 na unidade. Maceió tem o 7 na unidade de milhar. Porto de Seguro não tem 7. Poços de Calda não tem 7. Então, para onde a terceira família vai? Para o Rio de Janeiro. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão escrever por extenso aqui nos cheques. As famílias vão pagar em cheque. A família 1, a família 2 e a família 3 vai pagar em cheque o valor da viagem. Então, você vai escrever como se lê os números que eles vão pagar. Os valores que eles vão pagar por cada viagem. Ok? Então, 1 mil e 60 reais, 6 mil e 650 reais, 2 mil e 707 reais. Ok? Página 52. Adriano, Amanda e Adriano moram em São Paulo. Interessados em conhecer lugares diferentes, eles procuram uma agência de viagem para escolher um destino para as próximas férias. O agente de viagem mostrou algumas opções e a distância entre esses destinos e São Paulo. Observe, olha lá. Maceió. De São Paulo até Maceió, 1.928 quilômetros. Para Manaus, distância de 2.689 quilômetros. Natal, 2.321 quilômetros. Pelotas, 1.072 quilômetros. Porto Alegre, 852 quilômetros. Porto Velho, 2.464 quilômetros. Recife, 2.129 quilômetros. Ribeirão Preto, 209 quilômetros. Rio Branco, 2.705 quilômetros. Curitiba, 339 quilômetros. Feira de Santana, 1.492 quilômetros. Florianópolis, 489 quilômetros. Fortaleza, 2.369 quilômetros. Goiânia, 811 quilômetros. João Pessoa, 2.216 quilômetros. Joinville, 379 quilômetros. Juiz de Fora, 391 quilômetros. E Londrina, 462 quilômetros. Os números a seguir indicam as distâncias escritas por extenso a serem percorridas até um destino que podem ser escolhidos pelo casal. Observe o quadro, localize as cidades às quais esses números se referem e em seguida escreva o nome do destino. Então, eu tenho aqui, ó, 2.369. Tá escrito por extenso. Qual é o destino que tem essa informação? 2.369. E aí? Ó, se você olhar aqui em Fortaleza, ó. 2.369. Então, você vai colocar Fortaleza. Qual desses destinos aparece? 1.072. 1.072. Ó. Pelotas. 1.492. 1.492. Ó. Feira de Santana. 2.689. 2.689. 2.689. Manaus. 3.79, ó. 3.79. Joinville. Tudio B.M. Página 53. Complete o quadro a seguir com o número de vogais e o número de consoantes que tem cada palavra. Olha que fácil. Então, vamos começar pelo número das vogais. Ó. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5 vogais. Consoantes. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5 consoantes. Cilindro. Vamos contar as vogais? 1. 2. 3 vogais. E as consoantes? 1. 2. 3. 4. 5. Esfera. Esfera. Vogais. 1. 2. 3. E consoantes? 1. 2. 3. 1. Metro. Vogais. 1. 2. Consolantes. 1. 2. 3. Centímetro. Vogais. 1. 2. 3. 4. 4 vogais. Consolantes? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Qual é a palavra que possui o maior número de vogais? Então, olha aqui nas vogais. Qual é a palavra que tem mais vogais? Ó. Quilômetro. Quantas consoantes a palavra centímetro, ó, consoantes, ó, a palavra centímetro, tem a mais que a palavra esfera? Ó, eu tenho aqui, ó. Quando eu falo a mais, a minha conta é de menos ou de mais? É de menos, ok? Então, 6 tira 3? 3. Então, tem 3 consoantes a mais, certo? Assinale com um X o valor que o algarismo 7 representa em cada número. Gente, então, olha esse número aqui, ó. 7.632. 7.632, o 7 vale 7 mil, vale 700, vale 70 ou vale 7? 7 mil, é fácil, né? Aqui, letra B, o número 7, o 1.574. O 7 vale 7 mil, vale 700, vale 70 ou vale 7? Vale 70? Opa, eu respondi a de baixo. Então, vamos lá. Vale 70. E aqui, o 7 mil vale 8.701, vale quanto? Vale 700. Um daqui fugiu. Pessoal, página 54. Uma agência de viagem Vem de pacotes para diferentes destinos com diferentes valores. Ai, esse negócio só de pacote de viagem, pacote de viagem, uma vontade de viajar, viajar sem poder, né? Ninguém merece. Crie 5 pacotes de viagens com valores compostos por 4 algarismos para os destinos indicados na tabela seguida. Então, pessoal, é o seguinte, cada um de vocês vai criar um valor para esse passeio aqui, ó. Para Santiago, para Montevidéu, para Assunção, para Lima e para Bogotá. Cada um vai criar um valor aí para esse passeio. Tudo bem? O valor que quiser. Eu vou criar o meu, vocês não podem de forma alguma copiar o meu. Certo? Cada um cria o seu. Então, eu vou colocar eu, professora Tatiana, tá bom? Cada um cria o seu. Não pode copiar o meu, de forma alguma. Certo? Eu criei o meu valor dos pacotes de viagem e vocês vão criar os seus. Agora, vocês vão comparar o de vocês com o meu. Então, como assim, Prô? Ó, eu coloquei em Santiago 7.900. Faz de conta que você colocou aí 6.100. Então, você vai colocar lá o da professora, que é 7.900. 6.500 é maior que o seu que você faz de conta colocou, que é 6.100. Ok? Aí, Montevidéu, eu coloquei 6.500 e você colocou 9.000. Então, o seu é maior que o meu. Então, o seu que você faz de conta colocou, que é 9.000, é maior que o da professora, que a professora colocou 6.500. Ok? Então, aqui é particular. Cada um tem que olhar no valor que colocou o seu com o valor que a professora colocou e comparar. Quem é maior e quem é menor. Se for o da professora maior, você vai pôr aqui. Se o seu for menor, você vai colocar aqui. Certo? Uma família vai viajar nas férias e está pesquisando pacotes promocionais de viagens para algumas cidades do Brasil. Veja alguns lugares que a família pesquisou. Serra Gaúcha, Natal, Florianópolis e Foz do Iguaçu. Agora, para descobrir o valor de cada pacote promocional, forme o maior número possível com os números a seguir. Pessoal, lembra assim, ó. Para você formar o maior número, você sempre vai colocar os números em ordem decrescente. Do maior para o menor. Que você vai sempre formar o maior número. Agora, quando alguém falar assim para você, forme o menor número com esses números que estão aí. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar os números na ordem crescente. Do menor para o maior. Você vai formar o menor número. Mas aqui eu quero o maior número. Então, você vai colocar os números na ordem decrescente. Do grandão para o menor. Então, aqui ó. 6.035. Qual é o maior número que eu posso formar aqui? Olha lá. 6.530. Florianópolis, ó. Qual que é o maior número que eu consigo formar aqui com esses quatro números? 4.200. Ó, Foz do Iguaçu. Qual é o maior número que eu consigo formar com esses números que estão aqui? Tá vendo que eu tô colocando em ordem decrescente? Do maior para o menor. Serra Garruxa. Olha lá. Do maior para o menor. Certo? Adriano, Camilo e Rogério foram a uma agência bancária. Ao entrarem na agência, eles perceberam, eles receberam senhas para o atendimento. Adriano recebeu a senha de número 521. Descubra o número das senhas do Camilo e do Rogério de acordo com as dicas. Olha, isso aí é um desafio, hein? Então, o Adriano recebeu a senha 521. A gente tem que descobrir qual senha o Camilo e o Rogério receberam. Então, vamos lá. Camilo recebeu a senha com um número que corresponde ao antecessor, antecessor, antes, né? Da senha do Adriano. Se a senha do Adriano é 521, qual que é o antes da senha do Adriano? 520. Rogério recebeu a senha com um número que corresponde ao sucessor do sucessor do número do Adriano. Olha, o Adriano é 521. Qual é o sucessor do 521, mas sucessor do 5... Não posso falar. 523. Sucessor é o que está na frente. É o 522. E o sucessor do 522? 523. Tá? Ó, sucessor do sucessor. Entenderam? 13. Em um concurso para uma vaga de emprego, Ana ficou na posição 1.002 entre os candidatos. Com base nessa situação, responda. Camila ficou classificada na posição que corresponde ao antecessor do antecessor da posição de Ana. Qual é a posição de Camila? Ó, antecessor do antecessor. Qual que é o antecessor do antecessor de 1.002? 1.000. O antecessor é 1.001. E o antecessor de 1.001? 1.000. 1.000. A Adriana ficou na posição que corresponde ao sucessor do número da posição da Camila. Então, ó, a Camila ficou com 1.000. Qual que é o sucessor de 1.000 da Camila? 1.001? C. Qual é a relação que existem entre os números da posição de Adriana e o número da posição de Ana? Ó, de Adriana. E a posição de Ana? Qual que é a relação entre esses dois números aí? 2.001 e 2.002? Oh, desculpa. 2.001 e 2.002. 1.001 e 1.002. Ó, o número da Adriana é o antecessor do número da Ana. Né? Ó. Antecessor é o que vem antes. Então, 1.001 vem antes do 1.002. Última atividade, 56. Vamos lá. A sorveteria geladíssima fez um levantamento... Adoro sorvete. Nossa Senhora. Fez um levantamento de quantas bolas de sorvete cada sabor foram vendidos durante uma semana em dois períodos, manhã e tarde. O resultado foi esse, ó. Chocolate de manhã foram vendidos, 246 e à tarde, 314. De morango, 252 de manhã e 69 à tarde. De creme, 25 de manhã e 94 à tarde. De uva, 14 de manhã e 84 à tarde. E pistache, 78 de manhã e 102 à tarde. Dados fornecidos pela sorveteria, ok? Pela sorveteria geladíssima. Desculpa. De acordo com os valores apresentados na tabela, responda as questões a seguir. Os sabores creme e pistache, ó, creme tá aqui, pistache tá aqui. Foram mais consumidos no período da manhã ou no período da tarde, ó? 25, 94, 78 e 102. Foram mais vendidos, consumidos à tarde ou na manhã? No período da tarde, né, ó. 94, 102. 94 é maior que 25, 102 é maior que 78. Algum sabor foi mais consumido no período da manhã do que no período da tarde? Tem algum sabor aqui que foi mais comprado, foi mais consumido de manhã do que a tarde? Tem sim. Qual o sabor? De morango, ó. Aqui o de chocolate, ó, você pode ver que de manhã foi menos que a tarde. O de morango foi mais de manhã do que a tarde. O de creme foi menos de manhã e mais de tarde. O de uva foi menos de manhã e mais de tarde. O de pistache foi menos de manhã e mais de tarde. O único que fendeu mais de manhã foi o morango. Qual o sabor foi o mais consumido no período da tarde? Então, aqui a tarde, ó. Qual foi o mais consumido? Qual que é o maior número aqui? O de 314. E ele, qual é o sabor? Chocolate. Certo? Pessoal, e assim a gente finaliza o nosso livro de matemática. Ok? Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau.